Galerinha dos terceiros anos, tudo bem com vocês? Espero que sim! A tia Camila está aqui para mais uma aulinha e hoje a nossa aula é de língua portuguesa, certo? Nós vamos trabalhar um módulo novo, vamos falar um pouquinho sobre enunciados, sobre como interpretar os enunciados. Olha que legal! Então, abram lá no módulo 6, página 87, certo? Olha que legal! Nós vamos analisar as expressões dessas crianças lendo o enunciado que a professora pediu. Então, observem a professora, olha o que ela está pedindo para as crianças. Leiam e resolvam a primeira questão. Então, aí tem quatro aluninhos ali lendo e tentando resolver essa questão que a professora pediu. Só que cada um, prestem atenção nas expressões deles. Olha lá essa menininha morena, bem atenta. Olha esse ruivinho. Ih, será que ele está com dificuldade para interpretar esse enunciado? E essa moreninha parece que está tão tranquila, né? Está lendo com atenção. Esse parece que está feliz. Acho que ele achou fácil, né? Então, o que vocês vão fazer nessa parte na turminha para a tia Camila? Vocês vão observar as imagens e vão registrar nos balões o pensamento de cada criança. O que eles devem estar pensando ao ouvir a orientação da professora? Então, a tia Camila vai dar um exemplo. Por exemplo, esse menininho ruivinho aqui, turminha. Vê lá. A tia Camila acha que ele está pensando assim. Hum, preciso entender o enunciado. Então, ele está lendo novamente. Então, vocês podem escrever no balão. Hum, preciso entender o enunciado. Os outros, a tia Camila vai deixar para vocês pensarem o que eles devem estar pensando enquanto lêem esse enunciado. Será que alguns estão achando fácil? Outros estão com um pouquinho mais de dificuldade? Precisa ler novamente? Está pensando? É preciso ler novamente esse enunciado para entender melhor. Certo? Então, depois dessa página, agora nós vamos na página 88, que nós temos um enunciado para interpretar. Certo? Vamos lá junto com a tia Camila? Leitura. Você sabia que se prestarmos atenção em alguns elementos dos enunciados escolares, poderemos entendê-los melhor? Vamos começar a ver como se faz isso. Lendo o enunciado da disciplina de Ciências sobre a região do Cerrado. Acompanhe a leitura do professor. Então, aqui, turminha, nós temos um exemplo de uma atividade de Ciências, tá bom? Nós vamos interpretar esse enunciado. Número 1. Um grupo de turistas foi fazer um passeio para observar a fauna e a flora da região do Cerrado. Leia a seguir as características dos animais e relacione-as com as fotografias que eles tiraram. Letrinha A. Seu canto pode ser ouvido a grandes distâncias. Anda e corre pelo chão. Voa pequenos trechos. Sobre qual animalzinho está falando aqui, turminha? Letrinha B. Tem um focinho longo e não tem dentes. Usa suas garras dianteiras para escavar vários formigueiros e cupinteiros. Depois, usa a língua comprida para capturar suas presas. E aí, quem será? Letra C. Alimenta-se de animais vivos ou mortos. Pode ser visto voando com urubus. Hum... Letra D. Não vive em bando, mas sozinho. E é um animal inofensivo. Alimenta-se de pequenos animais e de frutos do cerrado, como o araticum e a lobeira. Certo? Então, aqui é uma atividade de ciências, um modelo para vocês interpretarem o enunciado. Então, agora nós vamos responder perguntinhas sobre esse enunciado. Vamos lá na página 89. Vamos trocar ideias agora sobre esse enunciado? Então, número 1. Os enunciados de tarefas escolares são instruções que aparecem em livros ou cadernos didáticos. Como o nosso caderno do ângulo. E o que seria didático, Turminha? Se refere a ensinamento. Certo? Então, são livros que ensinam a gente. Certo, Turminha? Então, como o nosso caderno do ângulo que a gente utiliza nas aulas. Qual é a finalidade desses livros e cadernos? E aí, esses livros e cadernos, Turminha, eles auxiliam, eles nos auxiliam. Auxiliam os alunos a aprenderem e o professor a ensinar. Certo? Então, vamos para o número 2 agora. O que você considera mais difícil de entender nos enunciados das questões que você tem de resolver? E aí, alunos? O que é difícil para vocês entenderem quando vocês leem o enunciado? Quando o enunciado é muito longo, é difícil de entender? O que vocês acham? Pensa aí um pouquinho. Quando ele tem muitas informações, é muito longo? É um pouquinho mais difícil de entender, não é mesmo? Quando tem palavras difíceis, não é mesmo? Às vezes, é difícil de ler. Palavras que a gente não conhece. Aí, ele fica um pouquinho mais difícil, não é mesmo, Turminha? Então, agora nós vamos para as atividades. Responda oralmente as questões 1 a 4. Certo, Turminha? Então, a primeira questão, vamos pensando aí. Identifique a informação inicial do enunciado e leia em voz alta junto com os colegas. Então, Turminha, vocês vão ler em voz alta para o papai, para a mamãe, tá bom? Qual é a primeira informação inicial aí do enunciado? Qual é a informação inicial? Procurem lá, virem na página 88 novamente e qual é a primeira, a informação inicial desse enunciado? Conseguiram identificar? Então, a tia Camila vai contar agora para vocês. A informação inicial é, um grupo de turistas foi fazer um passeio para observar a fauna e a flora da região do Cerrado. Então, essa é a primeira informação, né? Nós identificamos que foi um grupo de turistas que foi fazer um passeio e observar a fauna e a flora, certo? Dessa região. Número 2. Agora, leia também em voz alta o que o enunciado pede. Agora, outra informação sobre o enunciado. O que ele está pedindo para a gente fazer aqui, Turminha? Ele está pedindo para a gente ler e seguir as características dos animais e relacione-as com as fotografias que eles tiraram. Então, é para ler as características e depois relacionar com cada animal, certo? Letrinha A. Quais são os verbos em forma de ordem? Lembra que nós estudamos bastante? Então, quais são os verbos em forma de ordem que indicam o que você deverá fazer para responder? E aí, já identificaram? São os verbos leia e relacione, certo? São as instruções, né? Letrinha B. Relacionar é ligar uma coisa à outra, encontrando semelhanças entre elas. O que você deve relacionar para responder a questão de ciências? E aí? A gente deve relacionar as características dos animais com as fotografias, não é mesmo? Então, a gente vai colocar as letrinhas. Conforme a característica do animal, a gente vai relacionar com a foto, certo? É essa que está pedindo no enunciado, não é mesmo? Muito bem. Agora, vamos para o número 3. Onde você encontrará o texto com as características dos animais? O texto está ao lado das fotografias, certo? Então, aqui tem os textos com as características e aqui as fotos dos animais para ser relacionado. Certinho? Agora, vamos para o número 4. Diga o que você entendeu que está sendo pedido no enunciado dessa questão. E aí? O que está pedindo no enunciado? A questão pede que o aluno leia as características dos animais e, em seguida, relacione essas características com as fotografias, certo? Então, agora nós vamos para o número 5. Atividade 5 nós vamos registrar, certo, Dorminha? Então, vamos lá. Observe as fotografias dos animais que têm o corpo coberto de penas. Então, responda. Que animais são esses? Vou dar um tempinho para vocês. Quais são os animais que são cobertos de penas aqui, turminha? São as aves carcará e ceriema, né? São essas duas aves aqui. Então, é isso que vocês vão escrever na atividade número 5. Combinado? Então, nós vamos até aqui hoje, turminha. Boa atividade e até a próxima aula. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.